Fala galera, Mr. Rodrigão na área, estamos aí de volta, garoto, estamos aí de volta, então, já que eu, olha, eu estou participando de um torneio de Alex Kidd, então galera, isso pelo torneio da galera do ArenaFlight, grande abraço a todos, entendeu? E hoje, o que vamos fazer aqui hoje? Vamos ver até onde eu consigo chegar com um contínuo, né? Será que, será, será que eu chego longe? Será que eu não chego longe? É, se bem que eu nunca joguei esse game, então, vamos ver o que vai acontecer, rapaz, vamos ver o que vai acontecer nisso aí. E vamos neto! Só me ajustar aqui, perfeito. Vamos lá! Achei um site, ó, onde você pode jogar online, ó que louco. É, é pra jogar online games de Mega, de Mega Drive, não, de Sega Master System, né? Vamos lá! Pula e soca! Acho que eu vou tomar na jabiraca aqui, mas tudo bem. Dinheiro! Ah, tá esse lemário brói não! Volta! Ih, caraca! Volta, volta, volta! Opa! Deixa pra lá! Opa! Opa! Granada, granada, volta! Ih, tomei na jabiraca! Melhor nem mexer com esse bicho, desce! Ih, não, não! Ih, caraca! Hum? Dinheiro! Opa! Isso é bom! Opa! Opa! Renan não mexer com esse bicho, não! É, não me mexer com esse bicho, não! Vamos lá! Opa! Opa! Fase aquática! O que que o bicho pega? Esse bicho vai me dar uma porrada, cara! Ah, peguei! Ih, não vai! Vamos lá! Olha aí, rapaz! Tomei na jabiraca! Ih, calma aí! Não falei que ia ser a live mais rápida que eu ia fazer, rapaz! Passei da primeira fase! Porra! Tomei na jabiraca! Ih, acho que tá, mano! Ih, é! Legal! É, gente! Vou até me desculpar com vocês! Parece ridículo, mas sim! Essa foi a live de hoje! Porque era um torneio! Só que eu não treinei e aí acontece isso aí! Não passei nem da primeira fase! Vou tentar, então! Já que o meu amigo Pedro tá querendo mais um pouco! Cara! Meu torneio já perdi mesmo! Vamos ver onde eu consigo chegar com... Três continues! Ok? Já sabe que com o primeiro continue, eu morri na primeira fase! Pra não deixar você assim... Caraca! Fui assistir dois minutos de live? Tá de sacanagem, então! Não sei! Hoje acho que tá vazio! Tá vazio! Eu tô vendo ainda isso! Tem outros games que eu já botei na lista! Também vou mostrar pra vocês se sábado e domingo geralmente é um torneio! Entendeu? É, gente! Até pra tirar mais a dúvida de vocês! Meu amigo Drop Henry que tá aqui perguntando um pouco! Mais algum game? Algo a mais? Alguma ideia? Então! Aqui eu já tenho... Já fiz a lista até pra agosto! Né? Já fiz a lista até pra agosto! Em breve eu vou estar compartilhando a lista com vocês, tá? E tipo assim... No geral... Sábado são... Games de escolha minha, né? E domingo geralmente é com base no torneio! Tá? Geralmente é com base no torneio! Tá! É! Uma vida... Um continue! Com continue só eu cheguei na... Com continue só... É isso aí! Agora... Vou tentar com mais duas continues pra não... Né? Tá! Hum? A gente vem! Se surgir, gente, alguma... Ei... Quase! Beleza! Ai! Eita! Quase! Ih, caraca! Ela me seguiu até o inferno! Que isso? Ih, caraca! Aquele bicho... Que isso, cara? Oui! Eita, querrestar, esse bicho! Putz, tem que passar por aqui, minha filha Ah, tá de sacanagem É, agora só me resta mais uma chance, né Vou até me desculpar com você, gente Porque ontem, cara, fiz uma live até umas 6 e porrada Um viradão de live Eita mesmo Ih, ah, não Ah, não, não Ah, não, não É, gente, cheguei até depois do peixe Essa foi a live, live flash, vamos chamar assim A live mais rápida que eu já fiz na minha vida Vou até me desculpar com vocês, tá Porque esse game eu não treinei nada, nada, nada Talvez a próxima live sai muito, muito melhor Bem mal, feio pra caraca E aqui, ó Só pra mostrar, antes até de partir e cancelar e finalizar a live, na verdade Aqui, ó Tá pra jogar online, ó Esse site aqui, emulator.online Tem Super Nintendo, tem Super Nintendo, Game Boy Color Advanced Nets e Master System Aqui, ó Se não tem mais opções, aqui abaixo Não, só esses Mas eu achei sensacional isso aqui, hein Vamos ver quais games que tem presente em Super Nintendo Tá Ó Donkey Kong Country Legend of Zelda Mario O game do Dragon Ball? Que isso? Pentecax, isso aqui é antigo, hein Ô, louco, meu Mario Mario Paint NBA Jam Tetris com Mario Rei Leão A segunda fase, né Aqui, falando de segunda fase Aqui, ó Aqui apareceu Miss Pacman F-Zero Aladinha legal Já zerei Nunca cheguei a jogar o Star Fox Top Gear, ó FIFA 96 Tem até Selormun Bem sabia Punch Out Ah, você joga com o Little Mac, né O garoto Contra Esse contra aqui é sinistro, hein Esse contra aí é cabuloso, hein Os zumbis comeram Ah, os meus vizinhos, ó Super Goals and Goals Ha 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 Outro game doido pra caraca de passar Essa aqui é... Isso aqui é sinistro, hein Super Nunca joguei esse daqui Lerda no Ninja Místico Shadow Link Demon's Crash, ó E isso, gente A partir A partir Da sua internet Tá Ok Geralmente jogos que você Acho que esses games Você só joga sozinho Entendeu? Era o Acrobat Nunca... Eu sempre perguntei de onde Tinha saído esse boneco Esse morcego Deve ser o mascote da Sunsoft, né Os piores jogos de NES Caraca Puts, o jogo de Kung Fu do Shaq Uniu, mané Caraca Caraca Mágico de Oz E saquinha em SNES Né Aqui, o que que temos em... Vamos retornar aqui Sega Genesis Os mais jogados Ah, Sonic Primeiro Mortal Primeiro? Primeiro Mortal Kombat É Oh, louco Primeiro NBA Jurassic Park Ah, esse Jurassic Park é aqui Acho que eu joguei na infância, mano Jurassic Park Castelo Castel Castelo 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 Tem um remake desse game aqui Na Steam, se não me engano E outras plataformas também PS3, 360, Asku One também Sonic 3D Blast Sonic Knuckles Golden Axe Machado Canta nesse jogo Ultimate Fighting Game Ultimate Mortal Kombat 3 Alien 3 Streets of Rage Caça Fantasma Outro jogo legal aqui Aventuras de Batman E Robin Paperboy Routing String Polter Nossa, joguinho de terror Para os gamers de verdade Isso daqui É cabuloso Tenso Sinistro de passar Isso aqui é sofrimento Eu gosto muito desse jogo Mas ele é sofrimento Battletoads Caraca É sofrimento puro para passar Last Battle Phantasy Star Kid Chameleon Jogos adicionados recentemente É até o jogo do Capitão América Ex-Vingadores Demolissão do deserto E olha lá O jogo do Papalhagos e o Coyote Maneiro aí Na minha live anterior Na minha live anterior Essa de quase 7 horas de live ou mais Eu jogo Eu jogava com o Ralph Wolf Esse é o Wily Coyote O Coyote que a gente conhece Esse sim O Wily Coyote É quem caça o Papalhagos O Ralph É quem caça as ovelhas Ok Fora deste mundo Sword of Vermelion Bugs Bunny Double Trouble Maneiro aí Jogo do Bugs Bunny Pia na longa Ilha Tesouro do Aventura no A Ilha dos Tesouros O Mc Donald Ronald Ronald Mc Donald Ih Ih Que isso é mod do Do Sonic Caraca Com Ronald Mc Donald Ah Jungle Book Mais um inspirado em desenho Robocop contra o Exterminador Oh louco Chakan Test Mania Shadow Dancer Shadow Dancer Shadow Dancer O Shinobi Secreto Pô seria isso aqui que eu joguei na infância Shadow Dancer Será? Príncipe da Pérsia Aquele clássico mesmo A Morte e Retorno do Superman Flashback Outlander Outlander Os piores jogos Círculo do Pesadelo Parece interessante Jogo bem medonho Castelo das Trevas Exodos O louco O ônibus louco É isso aí Sega Genesis Game Boy Color Ou Advanced Temos aqui Pokémon pra caramba O que não pode faltar Super Mario Land Mario Luigi Superstar Saga Kirby's Dream Land Nunca parei pra jogar o Kirby Qualquer hora tem que parar Mario vs Donkey Kong GTA 2 Aquele antigo Tem até pra PS1 Mas Kirby's Dream Land Crash O louco Rapaz Aquele que pareceu Tem pra Mobile Esse Crash Band Com o Jack também Wario Land Donkey Kong Country Lendário Magnífico Donkey Kong Country Yu-Gi-Oh Academia De Duelistas Do Duelo Outro GTA Cláss Metroid Pac-Man Yu-Gi-Oh Mother Kid Drácula Ah, cara Acabei lembrando Bosta aqui Mas tá Toquitório As um joguinho De aventura Laboratório De Dexter Sério O louco Nem sabia que tinha Jogos adicionados Recentemente Rantaro Rantaro Isso aqui é É infância Infância pura Vamos lá Megami Zero Kingdom Hearts Spyro Mais um game do Kirby Príncipe da Pérsia Revest Moon Jogo do Bayblade Jurassic Park Aventura do Tiny Toons Gremlins A solta Caraca Asterix Obelix O filme Pra quem não viu Eu recomendo Humorzinho clássico Mais Inocente Mas é bem divertido Quem não assistiu Asterix Obelix É engraçadinho Vale a pena Jogo do Jovem Titãs Ô louco Vamos ver aqui Pro Super Nintendo Ô Nintendinho né Clássico Mario Bros 3 Aquele Mario Bros Mega Clássico De 85 Point Out Mais um jogo Do Little Mac Dig Dug Dig Dug Isso aqui é legal Dig Dug Delícia Esse jogo Jogava muito Com a minha prima Muito legal Esse jogo aqui Na moral Super Mario Bros 2 Donkey Kong Aquele que Esse personagem Não era nem o Mario Bros Era o Jumpman Né Tem boatos Que esse macacão aqui Pudesse ser o Cranky Kong Da saga Donkey Kong Country O macacão Velho de guerra Né O galhinho E o Jumpman Fosse o pai Do Mario Bros Né Por isso Essa rivalidade Entre personagens Mesmo De Mario E Donkey Kong Né Por assim dizer Kirby Adventure Detroit Super Campeões Caraca Pac-Man Tartaruga Mutante Ninja Kung Fu Tetris 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 Rolling Thunder Ice Climber Metal Gear Olha quanto tempo 88 Balon Fight Wizard Warriors Contra Esse contra Que eu teria Com o meu Mano Rafael José Um grande abraço Para você rapaz Seríamos hoje Até que foi sinistro Galaga 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 Aquele jogo De nave sensacional Que você jogou na infância Que talvez não lembrasse o nome Super Contra Também Se contra Aqui é louco Também Marble Madness Opa Joguinho de pouso Legal Kid Icarus Mother Que é o jogo Do NES Ghosts and Goblins Primeiro Se não me engano O primeiro game Antes do Super Ghosts and Goblins Super Ghosts and Goblins Né Diferente Nação Zumbi Outlet Vice Project Doom Aventuras de Bonk É o Kuririn Esse aqui Golzinho Caraca Kuririn Da Da época pré-histórica Da pré-histórica Hagrid Pires of Fate O jogo do Jetsons Mais um jogo do Bugs Bunny Pertamonga Monstros no meu bolso Caraca Opa Dragoria Loló Klax Grigious Mais um jogo de De nave aí Shinobi Restaurante do Pânico Blaster Master Barrow Toads Ilha da Aventura Ilha da Aventura 2 Mais um Mario Bros Dentro dos Clássicos Degones Spy Hunter Os piores jogos do Nintendim Godzilla Sexta-feira 13 Wizard Warriors Dragon Lair Tubarão Tubarão Caraca Nem sabia que tinha isso Tubarão Tubarão Tô louco Enfim Master System Né A porção de Sonic WrestleMania WWE Jogo de luta livre Wonder Boy Home Alone Esqueceram de mim Caraca Battle Maniacs Né Battle Toads Phantasy Star California Games Ilha das Ilusões Mais um Wonder Boy Alex Kidd No Mundo do Shinobi Caraca Que viagem Operação Wolf Operação Lobo Né Chuck Rock 2 OutRun Joginho de Corrida Psycho Fox Recentemente Adicionado Aos jogos Do Master Master System Bom Road Rash Afterburner Se você botar Nero antes Você pode gravar jogos com ele Nero Afterburner Caraca Bubble Bubble Golden Axe Warrior Batman Return Isso aqui é legal Só que o que eu usei Foi de Super Nintendo James Bond Robocop Oh louco Tudo referência James Bond Robocop Que viagem Vanity Homens Zillion The Mega Catric Asterix Superman O Homem de Aço Monopoly Eu não sei No que no que no que Os piores jogos Caraca filho Quer dizer Todo o jogo O filme do Rambo Foi sensacional Mas Todo o jogo Do Rambo Inclusive O de PS3 Cara Não Não é possível Cara Eu não consigo Acreditar Nisso Olha Drop No momento Eu Sinceramente Nem sei se Vou jogar mais alguma coisa Amigão Nossa Amigo Drop Henrik Gabriel também No caso Eu estou mais mostrando Para vocês Esse site Aqui Entendeu Porque Eu já perdi No Miracle World E Sem querer Achei esse site Legal Para caramba Tem todos Esses jogos Entendeu E é isso Uma live Mais rapidinha Hoje Menos de uma hora Eu agradeço A atenção De todos Agora Manda um abraço Para a galera Do grupo Por aqui Estou satisfeito Grande abraço A todos Abraço Para a galera Dos Brothers Tamo junto Brothers Da Newgel Também Amigos Do NAGC Grande abraço Para vocês Grande abraço Para a galera Do grupo Mais um Grupo Foda Tamo junto Vamos ver Aqui Né E a todos Vocês Que aqui Me deram Atenção Gente Tá bom Galera Do Legion Combat Também Mortal Combat Brasil Grande abraço A todos E a Elvis Então gente Por hoje é só Porque eu também Estou Estou virado De live Filho Eu dormi Mas mesmo assim Não descansei Tu vai dormir agora Cara Não Devo fazer uma outra Coisa Organizar o meu PC Seja lá o que for Sabe Mas já deixo de recomendação Esse site aqui Emulator Online Tá Site Maneiro Pode jogar Esses games Vários games Legais Aqui Né Muito obrigado A todos vocês Tá Grande abraço Também para a galera Do Arena Fight É esquecer Ó Muito obrigado A todos vocês Né Foi a live mais simples Que eu já fiz Mas tudo bem Semana que vem Vamos ver aqui Que teremos semana que vem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Rapaz Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não Não Cadê 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 Ah rapaz Sábado Dia 29 de junho 8 horas God of War Que Só Que Era Se É Senhor Jogarei Semana que vem Sábado 8 horas God of War Primeiro God of War Para PS2 Um dos games Que marcou A minha vida Sabe Tenho uma Grande admiração Pelo Credo Serve como inspiração De uma certa forma Não a fazer o mal Mas pela persistência Dele Sabe É um personagem Que Não importa O obstáculo Que está na frente dele Ele vai passar Por cima Daquele obstáculo E vai alcançar Seus objetivos E isso Isso me inspira Sabe Valeu Jardel Tomo junto Rapaz Nada Aguardo o próximo Torneio Amigão Não Drop Não Drop Dependendo Tem música Que eu canto Que possa me sair Bem Essa Porque eu não sei A letra Certinho Se eu souber Eu pego o tom Certinho Da mole Já foi o jogo Gabriel Eu tentei Mas tomei Na Jabirac Entendeu Seria esse O Alex Mas tudo bem Galera Muitíssimo obrigado A todos Um abraço Para vocês Deixa aquele curtir Deixa o comentário Manda sugestão De games O que vocês acham Porque Setembro Outubro Novembro Dezembro Ainda está vago Ainda estou pensando Quais games Que eu ainda vou fazer live Ou até o vídeo No youtube mesmo Pode deixar sua sugestão Nos comentários Obrigado a todos Compartilha Com seus amigos Deixa o like Se inscreve No canal do youtube E é nóis Valeu Boa semana a todos Ótimo fim de domingo Para vocês Fui